1 Timóteo 2, a partir do versículo 8 até o 3, versículo 15, onde nós temos as principais instruções da Palavra de Deus, da Bíblia, especialmente aqui da primeira carta de Timóteo, a respeito de como a igreja deve funcionar. As maneiras através das quais a igreja deve cumprir seu ministério no mundo. Aqui nós temos concentradas essas instruções, nos falando do papel de cada um, especialmente dos líderes, ou de quem deve ser líder dentro da igreja e por quê. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio e com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que se insoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e, se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Até aí, meus queridos, a leitura da palavra do nosso Deus, observe como o apóstolo Paulo finaliza todas essas instruções que ele deu a respeito do culto público, a respeito das funções dos presbíteros ou bispos, os nomes presbíteros, os títulos presbítero e bispo significam a mesma função dentro da igreja, dos diáconos também. O comportamento geral, ele diz que ele escreveu estas coisas, porque este é o modo, ele disse, é desta forma que se deve proceder na igreja de Deus, que é, ele diz aqui, a casa de Deus, a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Ou seja, para que a igreja de fato seja essa casa de Deus, para que ela seja de fato, para que ela se manifeste, se expresse de fato como igreja do Deus vivo, para que ela cumpra a sua missão de ser uma coluna e um baluarte, ou seja, os sustentáculos da verdade no mundo, precisa seguir a orientação ou as orientações que a palavra de Deus nos dá. E no caso, estas orientações que o apóstolo Paulo acabou aqui de dizer ao seu discípulo Timóteo. Hoje em dia, a maioria das igrejas não segue essas orientações. A grande e maior parte, a maior parte das igrejas atuais não leva a sério essas orientações, mas preferem fazer aquelas coisas que os seus líderes, os seus dirigentes acreditam que seja o correto. Ou que, de alguma maneira, se harmoniza mais com a cultura da época atual, com os tempos atuais, com o pensamento dos tempos modernos. Porém, abandonar os princípios bíblicos, abandonar aquilo que está escrito na palavra de Deus, é a garantia do fracasso da igreja. É torná-la uma sociedade ou uma associação meramente humana, que se guia por princípios humanos. A igreja só é a casa de Deus, só é a igreja do Deus vivo, só é a coluna e o baluarte da verdade, se ela se mantém fiel à palavra de Deus, mesmo que isso seja difícil de fazer. E há coisas aqui, relatadas, escritas, que de fato não são fáceis de observar. Veja que, antes de tudo, Paulo estabelece a questão da importância do gênero dentro da igreja. Ou seja, ele diz, o homem deve ocupar o papel, fazer, desempenhar o papel de homem, a mulher deve desempenhar o papel de mulher. Não há como, à luz da palavra de Deus, uma mulher ocupar um cargo de pastora. Ora, isso é absolutamente antibíblico, não há menor chance à luz da palavra de Deus. Mas observe que muitas igrejas, muitas denominações, utilizam-se de pastoras, porque se encaixam melhor com o perfil da sociedade moderna. Mas ao se encaixar com o perfil da sociedade moderna, se abandona o princípio da palavra de Deus, daquilo que a Bíblia ensina, claramente. Paulo está falando aqui sobre como se deve proceder na igreja de Deus, e a primeira coisa que ele faz questão de dizer é, o que é devido ao homem, o que é devido à mulher. Isso está aqui, no versículo 8 em diante, quando ele fala a respeito do culto e diz, bom, o culto, ambos participam normalmente, homens, mulheres, devem elevar suas mãos ao Senhor e orar com mãos santas, sem ira, sem animosidade, porém, aí Paulo diz, as mulheres devem cuidar com suas próprias roupas, se vestir com decência, se vestir com modéstia, evitar luxo excessivo, evitar chamar muita atenção para si mesmas, roupas dignas, que não despertem lascívia por parte de ninguém, mas principalmente, o aspecto aqui dos versículos 11, 12 e 13 mostram isso, ele diz, não é papel da mulher ensinar na igreja, não é papel da mulher ocupar o cargo principal de ensino dentro da igreja de Deus, dentro da casa de Deus, dentro da igreja de Deus vivo, onde se encontra a coluna e o baluarte da verdade, por isso que Paulo fala de um modo até que parece forte, no versículo 11, a mulher, ele diz, aprenda em silêncio com toda submissão, submissão é aquilo que Deus designou à mulher, na parte que lhe cabe em relação ao seu esposo, enquanto que ao marido cabe a liderança, mas lembrando sempre que é uma liderança amorosa, e é uma liderança sacrificial, não é uma liderança autoritativa que se impõe e que explora, é uma liderança que se sacrifica, é isso que se espera do marido, mas se espera também, em contrapartida da mulher, uma submissão voluntariosa, amorosa, para como se fosse a pessoa de Cristo Jesus. E o versículo 12 diz, Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. O ponto é esse, já nas igrejas primitivas, a inversão de papéis de marido e de mulher estava acontecendo, e isso estava gerando grandes problemas na igreja primitiva. A mulher ocupando o espaço do marido, e o marido se retraindo. De certa forma, a partir da queda, a partir do pecado que entrou no mundo, o homem e a mulher passaram a falhar nas suas funções. O homem que tem o chamado para ser o líder, se torna alguém omisso. Ele deve liderar a sua casa, ele deve liderar seus filhos, ele deve tomar a iniciativa, porém o que ele faz? Ele se acomoda, ele se recolhe, ele se esconde atrás das coisas da vida, muitas vezes, inclusive, no caso dos não-crentes, atrás das diversões, atrás das bebedeiras, ali que ele vai passar o seu tempo, fugindo da sua responsabilidade. O ser humano masculino, o homem, tem a tendência, após a queda, de fugir, de se esconder, de se omitir daquilo que ele deve fazer. Em contrapartida, a mulher, após a queda, tem a tendência sempre de se adiantar mais do que deve, de se meter no assunto onde ela não deveria. Enquanto o homem se omite, a mulher se mete, se intromete, vai além do que deve fazer, sem conseguir se conter, sem conseguir manter a sua posição em relação ao seu marido, posição de respeito, posição de submissão. muito difícil para a mulher aguentar, e como é muito difícil para o homem também fazer o que deve ser feito. Então, um se omite, outro se intromete, e é nesse ponto que os dois, o casal, acaba falhando em relação um ao outro, em relação a Deus. Paulo entende que isso não pode repercutir na igreja, isso não deve acontecer na igreja, por isso ele estabelece essa ordem. E observe que, em seguida, ele vai falar de presbíteros e diáconos. E claramente, se ele está dizendo que não é função da mulher ensinar, portanto, não é função da mulher ocupar um ofício, um ofício dentro da própria igreja. Por isso, no versículo 1º do capítulo 3, ele vai dizer, fiel é a palavra, ou seja, o que eu vou dizer agora é algo verdadeiro, absolutamente, se alguém aspira ao episcopado, episcopado é o trabalho do presbítero, bispo e presbítero são termos correlatos, bispo é a função, presbítero é o título de honra, porque presbítero significa ancião, no sentido de experiente, aquele que tem grande experiência com Deus, experiência na fé e na obra cristã, bispo ou episcopos, quer dizer, aquele que supervisiona, o supervisor, aquele que tem a visão do alto, aquele que acompanha, que vê, que enxerga, e que cuida do rebanho. Então, presbítero é o título, bispo é a função. Da mesma pessoa, são pessoas distintas, não são cargos diferentes. Ele diz, é uma excelente obra, e aí lista as necessidades, os requisitos, o que precisa, o que cada um que almeja ser um presbítero, da mesma forma, ele vai dizer, quem almeja ser um diácono, o que ele deve fazer, quais os requisitos que ele precisa preencher, caso contrário, ele não pode ser. Essa é a ideia que a palavra de Deus quer passar para nós. Veja aqui uma coisa importante, nós estamos vendo a continuidade da igreja, ainda dentro do primeiro século, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta já lá, no finzinho da sua vida, em meados da década de 60 do primeiro século, antes dele ser morto, e não há nenhuma indicação para a escolha de apóstolos, de profetas, porque esses ministérios eram extraordinários, e cessaram com aqueles primeiros homens, que foram escolhidos por Deus. Por isso, os requisitos aqui são para presbíteros e diáconos, que são os cargos, os ofícios que permanecem na igreja, justamente porque não são escolhidos diretamente por Deus, mas pela congregação, pela igreja. Tanto é que a igreja deve observar quais os requisitos dessas pessoas, ou destes cargos, e ver se as pessoas que estão sendo, ou se predispondo a aceitá-los, cumprem, preenchem estes requisitos. Portanto, o que nós fazemos, como igreja presbiteriana, ao manter estes dois únicos cargos, ofícios dentro da igreja, presbíteros e diáconos, é seguir rigorosamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. Também por isso, nós não temos para estes cargos, a pessoa de mulheres. Não porque somos machistas, não porque somos patriarcais, não porque temos algum problema com mulheres, muito pelo contrário. sabemos que a igreja é muito composta de mulheres, e que elas são essenciais na obra de Deus, e que Deus as usa de forma poderosa, no entanto, ele não disse que elas devem ser presbíteros, ou presbíteras, e também não disse que elas devem ser diaconisas. Não temos isso claro na palavra de Deus, embora a diaconisa seja um pouquinho mais discutível, como daqui a pouco eu vou fazer menção. Então, ele lista aqui os requisitos, inicialmente, dos presbíteros, dizendo que eles devem ser irrepreensíveis, esposo de uma só mulher, ou seja, além de não ser permitido poligamia, ter mais de uma mulher, também não é permitido que um presbítero se separe e se case com outra mulher, exceto em situação de, obviamente, viúveis, ou, no caso, aquela permitida pela palavra de Deus, que é de adultério. Quando a parte inocente, no caso de um adultério, que desmancha um casamento, a parte inocente, se for o presbítero, ele pode, sim, sem dúvida nenhuma, futuramente casar-se outra vez, e continuar e seguir normalmente o seu ministério. Mas não havendo isso, o presbítero não pode mais ocupar. Se ele se separa por alguma razão que não seja adultério, ele não pode mais ser presbítero. Há muitas igrejas mantendo ainda, não só presbíteros, como pastores que se separam por algum outro motivo que não seja adultério, e continuam como pastores, e continuam como presbíteros, e estão errados. Não pode ser, diz marido de uma só mulher. Esse presbítero, esse pastor que se separou e se casou de novo, não por motivo de adultério, pode continuar sendo um crente, mas não pode mais ser um presbítero, não pode mais ser um pastor. Esse é assunto encerrado pela palavra de Deus. Em seguida ele diz, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, muitas características aqui que mostram o seu autocontrole, alguém que sabe se controlar, alguém que não explode, alguém que sabe recepcionar bem as pessoas, e alguém que sabe transmitir algo bom para elas. Ele continua, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, quase sempre, as características principais são essas, alguém que tem autocontrole, que tem domínio próprio, porque como é que vai ser um líder, se em qualquer situação explode? Como é que vai ser um líder, se em qualquer situação, solta os cachorros? Precisa ser alguém que sabe, mediar as situações difíceis que sempre acontecem quando se lida com pessoas, quando se lida com gente. Ele diz ainda que não deve ser avarento, lógico, porque se for avarento, ele não vai pastorear em benefício do rebanho, mas em benefício próprio, ele vai buscar os interesses pessoais apenas, que governe bem a própria casa, veja aqui um versículo inteiro, dois aqui, apenas para a casa do oficial, ele diz, governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, não pode cuidar da igreja de Deus, ponto final, outro requisito, fundamental, se não consegue cuidar da própria casa, não pode cuidar da casa de Deus, não pode estar lá como um presbítero, ou como um diácono, não seja neófito, o neófito é novo na fé, recém convertido, então tenha já um tempo, tem algumas milhas de rodagem aí, na fé, não pode ser muito novo, porque quando se é muito novo na fé, há uma tendência ainda de permitir que o orgulho tome conta, então um cargo alto, elevado, como é um cargo de presbítero ou de diácono, para uma pessoa nova na fé, pode torná-la orgulhosa, soberba, é isso que o texto está dizendo, e consequentemente cair na condenação do diabo, porque parece que o pecado de Satanás foi justamente o orgulho, e Paulo diz, quem ocupa a liderança não pode ser soberbo, não pode ser orgulhoso, porque senão vai cair, necessariamente, ele insiste ainda dizendo, agora no versículo 8, voltando especialmente para os diáconos, ele diz, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, respeitáveis são pessoas que se dão ao respeito, e que respeitam os outros, de uma só palavra, ou seja, tratantes não podem ocupar o cargo de diácono, pessoas que falam uma coisa e fazem outra, pessoas que se comprometem e não cumprem, não podem ocupar esta função, no nosso caso aqui especificamente, os diáconos tem tantas escalas para seguir, precisam cumprir, são horários, eles se comprometem a fazer certas coisas, então eles tem que cumprir aquilo que eles se comprometem, eles não podem dizer uma coisa e depois não fazer, não cumprir, não honrar, por isso, de uma só palavra, é algo que está muito claro aqui na palavra de Deus, não inclinados a muito vinho, obviamente, é um requisito também para os presbíteros, tudo aquilo que domina, tudo aquilo que nos domina, que faz com que percamos o nosso autocontrole, proibido pela palavra do nosso Deus, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa, então, não apenas desempenhar sua função, que às vezes é um tanto quanto burocrática, é óbvio, se você tem que desempenhar uma função um tanto quanto burocrática na igreja, às vezes você faz isso de forma também burocrática, e aqui ele está dizendo, conservando o mistério da fé, ou seja, entendendo que mesmo ao desempenhar uma função que parece burocrática, você está fazendo algo misterioso dentro do sistema da fé, quer dizer, um exemplo muito simples, tem que ficar alguém lá naquele portão lá fora, para deixar os carros entrarem, não deixar que, eventualmente pessoas que possam ameaçar o bem-estar e a segurança dos irmãos aqui entrem, parece que aquele trabalho lá é um trabalho burocrático, sem nenhum sentido, mas não é, é graças àquele trabalho que o culto pode acontecer aqui dentro, isso é de grande importância e é de grande honra, o diácono deve fazer essa função pensando no benefício que ele está sendo para os demais, e o quanto ele está contribuindo, ajudando com a obra de Deus, e o quanto o próprio Deus vai também recompensá-lo desta maneira, são funções que parecem burocráticas muitas vezes, mas que na verdade contribuem grandemente para o serviço cristão, e para a glória do nosso Deus. O verso 10 diz que eles devem ser testados, sejam primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Então, não se deve escolher alguém que nunca demonstrou qualquer aptidão para fazer aquela função que deve ser feita. Esse é um ponto aqui de ter, de ver uma certa experiência nessas pessoas, e para que elas também tenham a oportunidade de saber se foram chamadas, vocacionadas para esta função. Então, o versículo 11 menciona outra vez as mulheres, é essa menção aqui que leva algumas pessoas a acharem que, então, poderia haver diaconisa, quando ele menciona os presbíteros, ele não menciona as mulheres, mas ao mencionar os diáconos, ele menciona as mulheres, alguns então pensam que ele esteja falando de diaconisas, mas ele não as chama de diaconisas, ele não diz também, semelhante as diaconisas, ele falou lá em cima, quanto aos diáconos, agora ele menciona as mulheres. Então, elas podem ser ou as esposas dos diáconos, e por consequência também dos presbíteros, ou as mulheres de uma forma geral na igreja, que ele já mencionou no início, quando ele estava falando sobre vestir-se decentemente, sobre o aprender em silêncio, sobre o não exercer a autoridade de homens, e outra vez ele reforça que elas devem ser respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ou seja, mesmo que elas não exerçam um ofício, não tenham um ofício específico de diaconisa, mas todas as mulheres são auxiliadoras. Todas elas são chamadas para serem auxiliadoras, que basicamente é o papel do diácono, ser um auxiliador na casa de Deus, na obra de Deus. Todas as mulheres têm o chamado para fazer isso também. E muitas igrejas presbiterianas, inclusive, quando há carência de diáconos homens, porque em alguns lugares, não é o nosso caso, graças a Deus, temos muitos homens na nossa igreja, mas em algumas igrejas há poucos homens, e as mulheres, então, podem ser nomeadas como auxiliadoras, e cumprem basicamente a função dos diáconos, porém, sem receberem o ofício. Nós não encontramos na palavra de Deus a autorização para que seja dado o ofício, explicitamente. Mas, encontramos a autorização para que a função seja desempenhada por parte das mulheres. E ele, então, volta outra vez a frisar o aspecto da família do diácono. O diácono seja marido de uma só mulher, então, mesma coisa com relação aos presbíteros, e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois, os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Apesar de parecer um trabalho burocrático, muitas vezes, na verdade, esse trabalho, se for bem feito, o texto diz, leva o diácono a uma justa preeminência. Diante dos homens? Não. Diante de Deus. Diante do Deus, que é fiel e justo para recompensar, para agraciar os seus servos. E uma consequência interessante aqui, ele diz, é muita intrepidez na fé. Muita intrepidez na fé. Quer dizer, você está fazendo uma função que parece não ter necessidade de fé, porque abrir um portão ou atender uma necessidade de alguém parece não haver necessidade de fé, e, na verdade, o Senhor, então, lhe dá ainda mais do que talvez ele precisasse. Encontra uma intrepidez enorme na fé em Cristo Jesus. Finaliza tudo dizendo, eu escrevi isso tudo para você, Timóteo, porque é isso que deve ser feito na igreja. Esse é o modo, esse é o padrão. Não se pode fugir disso. Precisa seguir esta orientação. E assim a igreja será, porque ela é, e será reconhecida como a casa de Deus. Uma casa é um lugar onde tem ordem, onde tem um chefe, onde tem um dono. Esse chefe não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono. Esse chefe é Deus, o pai de todos os filhos que fazem parte dessa casa. Mas uma casa tem que ter ordem, tem que ter organização, senão ela vira baderna. Essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Então, ela é o grande instrumento de Deus para que o mundo conheça a verdade. Ele chama ela também de coluna e baluarte da verdade. Sustentáculo. A expressão coluna é a expressão dos templos gregos, que tinham aquelas enormes colunas para sustentar o teto. A coluna, às vezes, era mais bonita até do que o próprio teto. A igreja é a coluna da verdade. Ou seja, na sua firmeza de conduta, na sua seriedade em relação ao que está escrito, a palavra de Deus, é que ela é, então, esse grande sustentáculo da verdade. Se ela se recusa, ela não vai sustentar a verdade perante o mundo com essa mesma firmeza. Essa casa vai ruir, essa casa vai cair. Mas se ela estiver fundamentada na palavra de Deus, como Jesus disse, quem ouve essas minhas palavras e as cumpre, é aquele homem prudente construir uma casa sobre a rocha. Pode transbordar o rio, pode soprar os ventos, vão dar com ímpeto contra aquela casa, mas ela não cai. Porque ela está fundamentada na verdade. Nem sempre ou quase nunca é fácil fazer o que a verdade exige. Quase nunca é fácil fazer o que a verdade exige. Mas sem fazer o que a verdade exige, não há firmeza, garantia e sobrevivência desta igreja como igreja verdadeira. Busquemos, portanto, meus irmãos, cumprir aquilo que a palavra de Deus nos orienta e assim estaremos certamente sustentando mais uma vez a verdade perante o mundo. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento, pedindo sabedoria, pois na sequência teremos a nossa eleição de diáconos, daremos as instruções também. Santo e eterno Deus, todo poderoso, criador e redentor, agradecemos-te, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de nos reunirmos neste tempo, neste tempo, neste lugar, neste dia, com toda a liberdade que ainda temos neste mundo e neste país. Te damos graças por isso e pela oportunidade de mais de uma vez fazer aquilo que a Tua palavra nos instrui, nos orienta. Possamos nesta manhã, ó Deus, fazermos tão somente a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.